Seja bem-vindo a um Brasil que vai além da produtividade. Um Brasil que é muito mais. Que concentra uma das maiores populações do mundo e é destaque no cenário econômico internacional. Uma miscigenação de raças, cores e culturas. Aqui respira a maior floresta tropical do planeta, com suas infinitas espécies vegetais e animais. Além da maior reserva de água doce do globo. Seja bem-vindo a um Brasil que tem a pecuária que o mundo precisa. Que respeita o meio ambiente e busca a verticalização da pecuária para produzir mais e melhor. Que se empenha em atender às exigências sanitárias de todos os países, garantindo a biosseguridade internacional. Onde as tecnologias são aprimoradas dia a dia para consolidar uma pecuária moderna, sustentável e produtiva. Um Brasil de praias paradisíacas, belas paisagens e um roteiro turístico indescritível. Seja bem-vindo a um Brasil que é referência mundial na pecuária tropical. Que conta com um rebanho superior a 200 milhões de cabeças, sendo 80% composto pela melhor genética zebuína. Animais criados principalmente a campo, com forrageiras produtivas e de alta qualidade. Pastagens que contribuem para o bem-estar animal e para a sustentabilidade da cadeia produtiva. Um Brasil que seleciona uma genética zebuína incomparável, capaz de atender a crescente demanda mundial por alimento. O Brasil da bossa nova, o Brasil do samba e o Brasil do carnaval. Seja bem-vindo a um Brasil que intensifica a cada ano a capacidade de produção por hectare, sem a necessidade de abertura de novas áreas. Um Brasil que é respeito no tema melhoramento genético e aplica na bovinocultura a biotecnologia mais evoluída em todo o mundo. O que garante ao rebanho zebuíno nacional a multiplicação de características desejáveis, como a precocidade, produtividade, habilidade maternal e docilidade. Um país bonito por natureza, esplêndido e encantador. Seja bem-vindo a um Brasil onde as raças zebuínas aliam produtividade e rusticidade. Um Brasil que produz leite com baixo custo, em condições de altas temperaturas e sem grande exigência nutricional. Que é incontestável no mercado de carne bovina, concentrando o maior rebanho comercial de todo o planeta com toda sua qualidade e produtividade. Destaque em exportações, o país abate quase um terço de toda a carne exportada no mundo. Uma evolução produtiva capitaneada pela ABCZ. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a maior entidade pecuária do mundo. Responsável pelo registro genealógico e melhoramento genético do rebanho zebuíno nacional. Avanço a campo que tem sido difundido por diversos países tropicais através do Brasilian Quero. Um projeto internacional desenvolvido em parceria entre a ABCZ e a Apex Brasil. A Agência Brasileira de Promoções e Exportações e Investimentos. O projeto Brazilian Quero reúne as mais importantes empresas do setor pecuário, além de criatórios e associações das raças zebuínas. Os associados do projeto exportam material genético, animais para reprodução e abate, sementes para pastagem, produtos veterinários, produtos para nutrição, capacitação técnica, maquinários e equipamentos. Brazilian Quero. A pecuária do Brasil conectada ao mundo. Vão! 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 Legenda Adriana Zanotto